E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa porque hoje eu vou fazer uma trollagem. Isso mesmo, rapaziada. Hoje eu vou fazer uma trollagem e se não for um teste de honestidade. Eu acho que tá até mais pro teste de honestidade, né? Mas o negócio vai ser o seguinte. Esses dias atrás eu fiz um vídeo aqui na piscina de casa em que eu desafiei uma amiga minha no mergulho. Você vai ter que dar um mergulho, bater lá do outro lado e voltar. Um, dois, foi! E mano, cês gostaram demais da minha amiga, da Letícia. Letícia é a novata aqui do canal. E ela tá aqui em casa hoje. E o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero testar se dá pra gente confiar na Letícia ou não. Quero descobrir uma coisa. Eu quero saber se a Letícia é honesta ou não. Eu tô aqui no meu quarto. Ela tá lá embaixo e ela nem imagina do que eu vou fazer. Eu vou encostar lá perto dela. Eu tô com um dinheiro aqui. Esse dinheiro aqui, ó, pra você ver, mano. Não tem pouco aqui não. Tem mais de mil aqui, fi. Mais de mil reais aqui, ó, na mão. E eu vou parar do lado dela pra gente conversar. E sem querer eu vou deixar esse dinheiro do lado dela. E vou voltar aqui pro quarto. Mano, eu quero muito ver a reação dela. Eu quero ver se ela tem coragem de sequer pegar uma dessas notas aqui. Porque em meio, tanta nota de 100 aqui assim, ó, pra ela pegar só uma, mano. É dois palitos. Pra ela pegar uma só, né? É dois palitinhos. Então, vamos descer lá e vamos fazer esse teste com ela. Vamos descobrir se a novata é honesta ou não. Lembrando, se você quer mais vídeos igual esse, você já tem que se inscrever aqui e deixar nos comentários. Porque eu leio todos os comentários e você é inscrito com o sininho ativado. Você não vai perder nenhum vídeo, hein? Mano, ela tá lá embaixo. Eu vou pedir ajuda aqui pro meu câmera que tá na sala de edição. E a gente vai descer lá. A gente vai com a câmera escondida pra que ela não veja. E vamos fazer esse teste. Vamos descobrir se nossa amiga é honesta ou não. Vocês já devem estar ansiosos pra descobrir e eu nem se falo. Então, mano, vamos descer ali pra me se preparar pra gente começar essa trollagem, né? Porque eu tenho que descer lá, subir e depois descer de novo pra ver se ela pegou o dinheiro. Então, vamos descer lá embaixo agora. Vamos de fininho e vamos tentar deixar esse dinheiro do lado dela. Vamos lá. Vamos lá. Ó rapaziada. Ela tá ali. Tá ligado? E eu preciso ver por onde que nós vai. Vamos lá. Vamos lá. Só ver aqui. Onde que nós vai colocar o câmera, tá ligado? Vamos aqui, ó. Vem pra sair, cara. Oi, eu quase que não passei. Tá gordinho, né, filho? Vamos lá. Aqui ó, por aqui, tá ligado? Por aqui, rapaziada, só vê, ela tá ali ó, ela nem percebe, tá ligado? Mano, ela nem imagina, então vamos fazer o seguinte, eu vou entrar por ali, por esse corredor aqui, tá ligado? E o câmera vai ficar filmando escondido, então bora lá, eu quero fazer esse teste, eu já avisei até pro meu pai, que tá aqui na cozinha, Falei, pai, eu vou tirar o dinheiro do bolso e falar pra gente comprar uma coca, que vai ser o deixa pra me deixar o dinheiro do lado dela, né? Porque eu não ia arrumar uma desculpa fuleira pra deixar esse monte de dinheiro do lado dela, tem que ter uma desculpa. Então, mano, vai começar a trollagem agora, vamos deixar muito like nesse vídeo, ó, vamos bater aqui pelo menos 50 mil, 50 mil pra ter mais trollagens, hein? Vai lá, se posiciona, beleza? Vai lá. Letícia, Letícia. E aí? O que tá fazendo aí? Não, chiquinho, é isso, né? É? Nossa, como é isso aí? Tô falando com um amigo meu aqui, tem um amigo meu que não tá acreditando que você tá aqui em casa. Ah, tá. Conhece o Eduardo? Uhum. Tem um amigo meu que vem aqui direto? Sim, já vi ele aqui. Vou mandar uma foto nossa pra ele, que ele não tá acreditando. Pode tirar uma foto assim, nossa? Nossa, acho que eu tô com sede, tá vindo tomar coca? Zero, né? Por quê? Você tá de dieta? Aham, você tá bem. Você tá com o meu pai, tá aqui? Zero. Olha que tá ali, peraí. Dá um dinheiro pra ele comprar a coca. Ô pai, compra uma coca lá pra nós? Fazendo um favor? Aí. Aí. Meu, ele é doido, hein? Menino doido, velho. Ele tá duvidando, olha lá. Ele tá falando que é mentira. Vou mandar aqui. Ele tá achando que é mentira. Deixe eu arrumar meu cabelo, né? Aí. Mandei pra ele. Vamos ver o que ele vai falar. Deixa eu só ver o negócio ali rapidinho, que eu tenho que responder um e-mail. Dois minutos. Rapidão. Rapidão. Duas horas depois... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Rapaziada, chegou a hora de eu descer lá. Eu não sei se ela pegou o dinheiro, se ela não pegou, tá ligado? Essa é a hora de eu descobrir se a Letícia é honesta ou não, tá ligado? Vamos lá e seja o que Deus quiser. Tá aqui na sala, tá, sei lá. Ô, Letícia, meu pai já voltou? Ainda não. Ainda não? Nossa, que estranho, tô procurando dinheiro ali, eu não tô achando. Será que eu deixei o dinheiro tudo com ele? Só sobrou 10 reais na carteira. Como que você deixa um monte de dinheiro assim? Então, não... Deu dinheiro pra comprar uma coca só. Deu dinheiro pra comprar uma coca, né? Então, mas tinha mil e pouco aqui, eu lembro que eu sentei aqui e eu tirei a carteira do bolso e quando eu vi, já não tava achando mais, sabe? Como que você perde, velho? Não é possível. Então, meu... Só não perde a cabeça. Não, e eu sentei aqui do seu lado aqui. Você não viu nada, não? Não vi. Sério que você não viu? Porque, mano, tava mil reais, velho. Só tá eu, você e meu pai aqui e o menino que tá trabalhando lá em cima. Como que você faz isso, velho? Deixa assim... Porque só tá nós aqui, entendeu? O câmera, o menino que edita, tá lá em cima. Meu pai foi lá comprar a coca, só ficou nós, velho. Você não derrubou em nenhum lugar? Não, não derrubei. Olha aqui, meu, minha carteira tá vazia. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Tem 10 conto. Tá bom que 10 conto dá pra comer, tal, mas... Tinha, meu, tinha um monte de dinheiro aqui que eu saquei pra pagar o negócio, pagar a conta. Você não viu mesmo? Não. Como que você não viu? Pô, será? Porque, meu, só tá nós aqui. Você é muito cabeçudo, Mike. Hã? Muito cabeçudo. Você, como que você deixa assim, dinheiro? Mas eu não sei. Eu tô perguntando pra você pra eu saber, entendeu? Quando você pega meu dinheiro e você guarda, não pode deixar assim. Então, mas tava guardado, só que eu não tô achando. Eu não tô achando. Você não viu nada? Eu não. Como assim, meu? Você não viu? Eu desci aqui. Não vi. Tava mexendo no celular? Você pegou o dinheiro e devolvou pro seu papo? Você não viu nada? Não. Sem certeza? Não. Porque, meu, não tem outra escapatória, entendeu? Só tava nós aqui. Meu Deus, não é possível. O quê? Deve estar em algum lugar, velho. Ah, mas vai estar onde? Porque eu só desci... Eu lembro que eu tirei o dinheiro do bolso aqui, meu. Tirei do seu lado, entendeu? E depois, agora... Tá aqui e daqui não vai sair. Vamos procurar. E você aprende a guardar dinheiro no lugar certo. Não deixar dinheiro assim. Ué, mas o que que eu... Você não viu mesmo? Você não tem ideia? Porque, meu, só tá nós. É só isso. Ah, você é muito coleção, né? Hã? Você é muito coleção. Como que você deixa o dinheiro assim, né? Ah, tô procurando, entendeu? Ninguém de casa. Como que você sabe quantos que é? Nossa, eu falei que era bastante dinheiro. Como que você sabe quantos que é? Você pegou dinheiro, né? Viu reais. Você pegou dinheiro, né? Milão que você tinha? É. Várias notinhas de 100. É. Como que você sabe? Você é marcão, você deixa o dinheiro aí jogado. Se fosse da pessoa, né? Por quê? Você pegou? Se ninguém te conhece... Se tem gente que não te conhece, pega o seu dinheiro. Você pegou? E aí, é só? Mano, de verdade. Como que você deixa o dinheiro jogado aqui assim? Era eu, né? Se fosse qualquer outra pessoa... Não. Eu esqueci, entendeu? Porque eu fui pagar o negócio, deixei aqui. Mas você pegou? Tava dobrado, tava aqui, peguei e guardei, né? Te dá um sustinho. Guardou pra me dar um susto? Aí, é só? Mano, e eu jurava que você tinha pegado mesmo, hein? Ah, eu me lembrei. Eu falei, eu... Ah, não tinha outro escapatório, entendeu? Porque eu vim. Eu vim e deixei aqui o dinheiro. Aqui. Eu deixei o dinheiro aqui. E aí, eu saí, entendeu? Mas você lembrava que tava aqui? Claro que eu lembrava. Era pra ver o que você ia me falar. Ah, tá. Colocou aqui no canto? Oxe, mas... Por que você não falou logo de cara pra mim, então? Que tinha visto? Dá aquele susto, hein? Você aprender... Mano, dinheiro não tem dono, dinheiro não tem nome. Perdeu, perdeu. Se eu tivesse enfiado na minha bolsa lá, ia ser meu e foda-se. É, não ia ver nada, né? Mas, na verdade, ia ver sim. Porque ele tá gravando lá atrás, lá escondido. Ah! Não queira. Tá gravando lá atrás, escondido, cabeção. Olha aí, é só... Agora aprende com susto. É, susto que... Mano, eu tava jurando que a gente ia pegar esse dinheiro e falar... Mano, ela vai passar vergonha, tadinho. Mal chegou no canal... Vem aqui, vem cá, vem cá. Falei, mal chegou no canal, já vai passar essa vergonha, né, mano? Eu tava jurando aqui de pé, João, porque esse dinheiro, mano, ela já tinha embursado. Você colocou no cantinho ali? No cantinho. Não, eu tô no ladinho e mostrei também, ó. Mano do céu. Na verdade, era pra ver se era honesto ou não, sabe? Acho que cabe no honesto ainda, né? É bom testar, né? Mas o maior caiu no desonesto, Letícia... Pronta, hein, Letícia? Vou aprontar contigo daí. Deus me livre, minha mãe não me... Mano, ó, mil reais. Colocou no cantinho. Eu quero saber o que você aprontou nesse vídeo aí enquanto isso. Só pra saber, entendeu? Mano, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. A opinião de vocês é muito importante e eu vou estar de olho em todos os comentários. Mano, graças a Deus, nossa amiga aqui foi honesta e devolveu esse dinheiro aqui pra mim. Então, não tivemos problemas, né? Eu achei que ia levar, mano. Ia me fazer falta. Esses mil reais aqui é pra pagar o aluguel, tá ligado? Então, ia fazer muita falta. Você tava esperando que eu ia fazer um teste desse com você ou não? Ah, mas eu ia esperar de todo de você, né? Tava esperando que eu te testasse com a moto lá, né? É. Igual tu faz com todo mundo. É, mas eu tô esperto, entendeu? Eu tô inovando aí pra trollar os outros de jeito novo. Os próprios amigos, né? Meu Deus. Não, mas o que você falou tem muita razão, entendeu? Tomar cuidado porque, às vezes, nem sempre quem tá dentro de casa é nosso amigo, né? Nem sempre quem tá dentro de casa é nosso amigo. Então, tem que tomar cuidado mesmo. Bom, teste de honestidade feito com sucesso. Deu pra ver que nossa amiga aqui é honesta, mas não quer dizer que a gente pode fazer mais testes pra tentar filtrar isso aí, né, Tiz? É, Tiz, que bagulho aí. Mano, é teste em cima de teste, rapaziada. Teste em cima de teste. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Segue eu, segue ela. Meu site tá online. Pra você que quiser um boné desse, uma camiseta do canal, vai lá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Bom, por hoje é só. Eu vendo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e... Fui! Fui!